É, isso daí, comece o melhor ano da sua vida com o Vale Sorte, que em 2022 virá melhor ainda. E atenção, incêndio registrado na invasão do Aquiles na Zona Norte, o Evandro traz mais informações. Esse incêndio, Evandro, mobilizou aí o Corpo de Bombeiros no final de semana, né? Exatamente, Fernando Bravigliari, um incêndio registrado e que movimentou os soldados do Corpo de Bombeiros, a guarda municipal, a polícia militar foi lá também, né? Já que havia um tumulto de pessoas, mas era a comunidade da invasão, lá do conjunto Aquiles Stengel, nos fundos do bairro, que ficou em pânico, né? Evidentemente, e saíram as ruas. Policiais militares, os guardas municipais também lá, dando apoio aos soldados do Corpo de Bombeiros que estiveram no local com dois caminhões ABTR, autobomba, tanque e resgate. A preocupação dos moradores era o fogo se alastrar e atingir as casas vizinhas. Mas os bombeiros conseguiram evitar o alastramento do incêndio e as chamas foram debeladas. Ninguém ficou ferido. As causas oficiais do incêndio não foram reveladas. Mas, como nós frisamos aqui, né, Fernando? Ali se torna, né, se tornou uma invasão. Portanto, né, geralmente nesses locais existem os chamados gatos, né? Que são as ligações clandestinas de energia elétrica. Portanto, pode ter sido esta a causa do incêndio registrada nesta casa, nesse barraco, né, como eles costumam frisar lá na invasão do Aquiles. Zona Norte, lá no Defy, lá no Cincão, Fernando Brevidé.